Traz essa pepida que pesca UUUU Mata Nequinho Neque pelado Pelado Ah fi velho Vai tomando seu cu Agora eu vou te matar Hehehe First time gamer Astute tiro Day u Seu irmão do ii galera Heversaken Fala ai Sejam bem vindos Um vídeo de Rust É Novidade Ah Tô jogando tudo fora Pera Vou jogar no lag Porque é isso que tá gravando Ó, ninguém ali Porra, não morre Opa, seu bicho Eu vou pegar essa arminha aqui Porque a minha tem pouco slot Colocar um flashlight Mira, silenciador Porque isso agrega valor de tudo, né Você sabe Eu tô jogando um server aqui Que é tipo EVP mesmo Nossa, tem um flashlight E... Ele chama Alguma coisa Padrefield Padrefield Que poeira O cara tá Tá malucão Pachorro louco O cara vindo com a pedra Ah, eu e o machodinho Pega o machodinho Ó, tá Aparece o microfone agora Faz tempinho que eu não jogo rush Atualizou E aparece o microfone ali, ó Daí, ó Parece quando você tá falando Pisca o microfone Então traz essa pepida aqui Pisca Mata Mata Dequinho Dequinho pelado, peladão Mata, velho, vai tomar no seu cu Agora eu vou te matar Acabou a bala E aí, moleque, beleza? Não Viado E aí, tiozinho Vagabunda, sai daqui Aplausos portugueses Eu aplausos a mãe Esse pequeno português Não Ah, beleza Tô arma Quero me matar esse viado Quero Vai morrer Vou te falar Não posso gravar, não Freps Té Come 40% Não, não, não Morre Morre Agora não vale Vai morrer Descansa Descansa Sai de capítulo Sota a nossa Tchau Espera Stop, mano Não Vou só observar você aqui, sua zoeira Só observa, morro Fica de boa Até mais Bye Pai caralho, vou matar ele por costas Oh, eu ganhei 4.391 versus 2 Ai, ai Ai, ai Cadê Opa Pega 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 21 FPS Não sai de 21, espera aí Eu vou ver Eu vou tentar Ver esse problema Pera Não, não vou não Vou gravar 21 Se for Então tiozinho Pra lá Será que ele tá escondendo Trás aquela árvore Olha lá Falei O cara Fechei desplazes O tiozinho não acerta Opa Fui a PVP aqui Cadê o tio? Tá ali, ó Oh, acertou na minha cabeça Tiozinho mítico, tiozinho mítico Tiozinho mítico Tiozinho mítico Tiozinho mítico Tiozinho mítico Cadê o mítico Cadê o mítico Tio? Olha lá Tá lá Eu tenho um tiro Pelo menos um Cara, esse M4 tem muito recurso Ah, se eu tiver Opa Perigo Troca de arma Troca de arma Nossa senhora Eeeh Desconectado Uh S Server aqui Cadê? Tá aqui Ah, já Já saí pra Mostrar mesmo Porque eu sou foda Porra 235 de ping Devo dar desbaia Dão lá Desbaia Dão Dos bebô Eeeh Voltei Tô vivo Opa Cadê o tio Tiozinho Tiozinho Que te ganhos Que te amo Para ter suplementos Ok Ok Tá, cadê O tiozinho sumiu Por que ele sumiu Por que ele variei isso Ah, agora trocou de arma rápido Tá Taxi mag Tá, 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 tá Hum É, é, é É uma série É É É É Pobre, né Não tá pra comprar PF Comprar Pobre é foda Você comprou um jogo Pra jogar dois Um jogo Você comprou um jogo De survival E você joga já um FPS Junto Porque você é pobre Opa Olha que sol bonito Ai que bosta Cheio de esboche Bambababam Tem que viver Minha meta nesse vídeo É matar Cinco carinhas Começando agora Vai Tá marcando Ele, tá zero Vou tentar achar Cinco carinhas e matar Meta do vídeo, hein Então beleza Mas aí Eu vou cortar Até eu achar O primeiro carinha Beleza Então tá Não, vou ficar gravando Eu não achei Nossa senhora Opa 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 O que tem aqui Munição Meu Deus do céu Eu tô sem munição O que eu faço Se achar uma casinha dessa Acha munição dentro Acabou seus problemas Pronto Opa O que foi isso É satanás É você satanás Saiu do inferno O bolho Achei meu primeiro carinha Já Opa Marca um aí Que isso Tup Hum Tá marcando um, hein Lag Muito lag Muito lag Opa Segundo lugarinho, hein Provavelmente eu vou morrer Vamos ver que dá Ah, lag Nossa, como que isso O que é isso Ué Nossa, espera aí Olha isso Não, não, ali não Mataram Ah Ah Morri Droga Bom, galera Não consegui Cumprir minha meta Nesse vídeo Mas que merda E Opa Que isso Pelo menos Eu tenho que Matar um Comgarinho Aqui Vamos ver Droga Bom, galera É isso aí Espero que você Tenham gostado Desse vídeo E até o próximo vídeo Reversaça e saindo Câmbio Final Desligo Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri